Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels e estou aqui de volta. A gente já teve um vlog de leitura alguns dias atrás, onde eu li todos os quadrinhos da minha estante. E agora eu estou aqui pra falar da minha TBR da Maratona Literária de Inverno 2023, promovida pelo Victor do canal Geek Freak. Eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo da apresentação da maratona, pra vocês entenderem a explicação direitinho, quem ainda não assistiu. E esse vídeo de TBR, To Be Read, consiste basicamente em eu trazer pra vocês a lista dos livros que eu pretendo ler durante essa maratona. Só que a minha tibiar vai ser pro mês inteiro, então não vai ser só pras duas semanas da maratona. Por isso que eu botei bastante livros. Ao todo, gente, são nove livros. Será que eu vou conseguir ler isso tudo no mês? Difícil, mas eu vou tentar. Antes de eu mostrar então pra vocês quais os livros que eu coloquei em cada um dos desafios que eu escolhi, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. É muito importante que vocês ativem o sininho, porque como eu tô voltando pro YouTube agora, né, depois de meses afastado, o YouTube não vai entregar normalmente os vídeos, né. Já não entregava muito bem antes, então é muito importante que vocês realmente ativem o sininho, compartilhem o vídeo. E pra vocês saberem quando eu vou postar vídeo novo, né, também é importante vocês me seguirem nas minhas redes sociais. São todas arroba luckfishels. Então eu sempre tô avisando por lá quando tem vídeo. E se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, vou deixar o link deles pra compra na Amazon ali embaixo na descrição do vídeo. Você comprando na Amazon, utilizando qualquer um dos meus links pra comprar qualquer produto, vocês ajudam muito o canal, porque agora, né, é recém-formado, é isso, é emprego. Então a gente vai tentar eu produzir muito conteúdo pra vocês. Então comprem na Amazon pelo meu link, que vai me ajudar bastante. Aí o primeiro desafio que eu escolhi é um livro lançamento, nos últimos seis meses. Eu escolhi, então, o Desafio dos Semideuses. Esse é o primeiro livro de uma série. É do Eden Thomas, mesmo autor de Garotos do Cemitério. E traz aqui competições, sacrifícios dentro da mitologia grega. Ele tem 371 páginas, numa diagramação normalzinha, comum, né, dessas confortáveis e tal. Eu mostrei ele melhor lá no meu Instagram, ele veio com alguns brindes. Então vão lá ver o Reels que eu postei, mostrando melhor a edição. O próximo desafio que eu escolhi foi, dê uma segunda chance pra um autor ou autora que você não curtiu tanto, né, quando você lê um primeiro livro deles. E eu vou dar uma segunda chance pra Shia Earnshaw, eu não sei como pronuncia o nome dela, que é com o livro O Bosque das Coisas Perdidas. Eu tenho essa jacket aqui, mas a capa dele é uma capa preta, ó. É essa capa aqui. E eu já tinha lido dela, A Maldição do Mar, e eu não gostei muito desse livro, apesar de ser um livro que traz mitologia de sereias e tal. Eu achei que a história foi bem mal construída. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro sem spoiler, eu falo bem assim a minha frustração com ele. Só vocês acessarem aí em cima nos cards. E eu sei que tem um bosque mágico aqui, a única coisa que eu sei é que a pessoa, quando vai entrar nesse bosque, tem que estar preparada, enfim. Tô curioso, confesso que tô curioso. Ele tem uma diagramação bem legal, olha só. Tem umas luas no começo do capítulo, tem uma diagramação bem espaçada, assim, eu acho que vai ser rapidinho de ler, ele também é no formatinho menor. Outro desafio que eu escolhi é um livro inspirado em contos de fadas, recontos, lendas, mitos, ou algum folclore. Eu escolhi O Segredo do Oceano, que, se eu não me engano, é o primeiro de uma duologia. É um livro que traz sobre sereias, e tem algo relacionado à mitologia africana aqui. O livro tem 363 páginas, ele também é no formatinho menor, então eu acho que vai ser tranquilo de ler. E eu tô bem curioso pra essa história, né? Trazer uma coisa diferente aí, relacionada à mitologia das sereias. A diagramação dele não é nada demais, e a letra é um pouquinho apertada, um pouquinho pequenininha. Mas, enfim, eu acho que vai ser tranquilo também de ler. Outro desafio que eu escolhi foi um livro que aborde uma cultura que você não tá muito familiarizado. Pra isso, eu escolhi também o primeiro de uma duologia, que é Viúva de Ferro. E eu sei que traz aqui questões de mitologia chinesa, autora chinesa também. Inclusive, gente, a foto dela aqui na orelha do livro, sério, essa foto dela aqui é fantástica, gente. Eu acho muito engraçada essa roupa dela. Ele tem uma diagramação assim, tranquilinha, e ele é um livro bem grande. Ele tem mais de 400 páginas. Ele tem 478 páginas, quase 500. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Eu sei que ele não traz exatamente a mitologia chinesa, mas é uma cultura que eu não conheço, né? Envolto essa coisa chinesa. E aqui tem umas coisas de tecnologia, robôs e tudo mais. Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. Parece que tem bastante ação, assim. Então, eu vou ir contando pra vocês. Pro desafio de um livro com protagonista adulto, eu escolhi o livro Sang Mel, que é o segundo livro da trilogia Pássaro e Serpente. Eu tenho só o primeiro e o segundo. E quando eu li o primeiro, gente, eu gostei muito, muito, muito. É uma história que traz uma protagonista que é bruxa. E aí tem uma ordem lá, que eles caçam as bruxas, assim. Então, tem essa coisa, assim, de inimigos pra amantes e tal. Eu gosto muito da escrita da autora. A narrativa do livro é muito legal, muito divertida, sabe? Ele tem uma vibe bem divertida. Ele é um livro no formato normal, né? No formato grande. E ele tem partes aqui narradas pela protagonista, né? Que é a Louie. E também tem pelo mocinho. Enfim, eu acho muito divertido isso aqui. Porque, sério, a protagonista, ela é muito, assim, beré, sabe? E ela não tem papas na língua. Ela é super abusada. Enfim, é uma leitura que eu sei que eu vou me divertir muito. Que vai ser, assim, ó, bem gostosinho de ler. Mesmo sendo um livro grande, né? Gente, eu nem lembro quantas páginas que ele tem. Tem 517. É um livro bem grande. Mas eu espero que eu consiga ler. Eu acho que vai ser um dos primeiros que eu vou ler na maratona. Vocês sabem que eu tenho um monte de livro esquisito, com umas capas feias, né? Desconhecido. E eu escolhi um desses livros, né? Pro desafio de um livro com menos de 500 avaliações. Numa plataforma, que seja Scooby ou Goodreads, né? Que foi o Tinta Perigosa. O Tinta Perigosa é o segundo livro da série Wicked Lovely. Que tem 5 livros ao todo. Mas parece que as histórias, elas são independentes uma da outra. E traz esse universo de fadas. Tipo Holly Black, assim, sabe? E eu gostei bastante do primeiro livro. Achei bem legal, bem interessante. É uma edição antiga da Roco. Mas, mesmo assim, ele tem uma folha amarelada. O que é bem estranho, né? Bem diferenciado. O início dos capítulos é assim. E eu não gosto dessa capa. Eu não gosto de nenhuma das outras capas também dessa série. Mas a história é bem legal. Eu gosto do jeito que a Melissa Mara escreve. Que ela constrói os personagens. Que ela traz o mistério, assim. Enfim, eu tô bem empolgado pra ler essa série inteira. Quem sabe eu faça uma resenha da série completa ainda esse ano pra vocês. Pro desafio de continuar ou terminar uma série. Eu vou colocar pela milionésima vez. Esse livro numa tibiar minha. Que é o Sombras Prateadas. O quinto, penúltimo livro da série Bloodlines. Que é um spin-off. De Academia de Vampiros. E eu trouxe pra vocês um vídeo completo de Academia de Vampiros. Falando sobre a série inteira. Sem spoiler e tal. E eu quero terminar logo isso aqui. Pra trazer também, né. Sobre Bloodlines. Uma resenha aqui pra vocês. Enfim, um vídeo completo sobre essa série. E eu tô gostando muito mais dessa série. Do que de Academia de Vampiros. Então, eu tenho bastante expectativas pra esse livro. Ele tem também aquele formato grande. Ele tem, eu acho que, quase 400 páginas também. É 367 páginas. Só que a escrita da Richelle Meade. Da autora aqui. É muito, muito boa. É uma escrita divertida. Engraçada. E é super fluida, assim. Dos autores que eu costumo ler. Ela é uma das que... A escrita é mais fluida pra mim. Que eu me divirto mais lendo. Que passa rápido as histórias, sabe. Ela traz um bom humor, assim. Mesmo trazendo aventuras, perigos e tudo mais. Então, eu acho que vai ser bem legal eu ler sobre as prateadas. Pra quem não sabe, né. É uma história sobre vampiros. Aí tem os alquimistas. Que escondem das pessoas normais a existência dos vampiros. Enfim. A protagonista aqui não é uma vampira. Como era, né. Na série Academia de Vampiros. Aqui ela é uma alquimista. Então, a gente tem uma outra visão, né. Da história. Ai, gente. É muito legal esse universo. Sério. Eu gosto muito. É aquele meu universo de conforto, sabe. Então, eu tô bem empolgado pra ler. O penúltimo desafio que eu escolhi foi um livro com somente uma palavra no título, né. Pode excluir os artigos ali. Um, uma, a, o. E eu escolhi Apaixonados. Que é um livro de contos. Livro 3.5, se não me engano. Eu não sei quantos contos que tem aqui. Mas esse livro é curtinho. Ele tem 181 páginas só. E ele é meio grosso, assim. Porque a fonte é muito grande. Sério. A fonte disso aqui é muito grande. E eu quero ler isso aqui. E terminar de ler. Lendo depois o Ecstasy. Pra terminar essa série de Fallen completa. Que tá na minha estante já há muitos anos. Eu preciso ler isso aqui. Eu acho que vai ser super rapidinho ler o livro de contos. E como são contos, eu posso intercalar, né. Posso ler um conto daqui com um livro. Enfim. E por fim, o último desafio que eu escolhi é ler um livro pelo esquilo. E eu escolhi, na verdade, um audiobook. Que é da Thaís Bergman. Que é um dos novos lançamentos dela. Que se chama Maldito Dia dos Namorados. E eu não sei muito sobre esse livro. Eu tinha começado a ouvir só o primeiro capítulo. E a menina acha que ela tá amaldiçoada. Porque sempre algum cara termina com ela. Quando tá chegando o Dia dos Namorados. É só isso que eu sei. Eu acho que vai ser bem divertido. Porque tudo que a Thaís escreve é muito divertido. Muito engraçado. A Thaís em si é muito engraçada. Enfim. Eu tô bem empolgado pra ler isso aí. Então eu posso ler, sei lá. Se eu tô no ônibus. Se eu tô fazendo alguma coisa na casa. Lavando uma louça. Enfim. Arrumando o quarto. Posso ir escutando o audiobook. E também é uma forma de eu ir treinando aí. Pra ouvir mais audiobooks, né. Porque eu só ouvi bem poucos na minha vida. Então eu acho que vai ser legal. Trazer essa experiência aí. Utilizando o esquilo. Então essa aqui é a minha tibiar. Do mês de julho, né. Vulgo da Maratona Literária de Inverno. Vou tentar ler o máximo possível. Durante o período da Maratona, né. E o que faltar aí. Daí eu leio depois o período da Maratona. Que vai do dia 8 até o dia 22 de julho. Vocês também vão participar da Maratona? Me conta ali embaixo nos comentários. Quais vão ser os livros que vocês vão ler. Quais os desafios vocês escolheram. E bora, gente. Ler muito. Se divertir. Aproveitar essa Maratona. E eu vou fazer vlogs de leitura da Maratona. Então vocês vão saber como é que vai estar sendo a minha leitura. Eu vou contando ali em take a take, né. Como é que está sendo a minha experiência com esses livros. Então eu vou trazer mais vlogs aqui. Que eu sei que vocês adoram vlogs. Eu também amo gravar vlog. É o meu tipo de conteúdo favorito. Tanto para gravar quanto para assistir. Enfim, estou bem empolgado aí com esse retorno do canal. Lembrando, né. Que ali embaixo na descrição do vídeo. Tem o link para comprar esses livros. Se vocês quiserem comprar algum deles. Ou se quiserem comprar qualquer coisa na Amazon. Assim você ajuda o canal. E se não deu gostei ainda no vídeo. Está na hora de clicar em gostei. Se inscrever no canal e ativar o sininho. E para a gente continuar tendo uma interação aí. Me siga nas minhas redes sociais. Estou sempre ativo por lá pelas redes. Então venha conversar comigo. Fala das suas leituras. Enfim, me segue lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que a gente se veja no próximo. Tchau. 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 Tchau.